Tenho visto tanta coisa nesse mundo de meu Deus Coisas que pro cearense não existe explicação Qualquer pinguinho de chuva fazer uma inundação Moça se vestir de cobra e dizer que é distração Vocês cada capitã, minha desculpa essa expressão No Ceará não tem disso não, tem disso não, tem disso não No Ceará não tem disso não, tem disso não, tem disso não Não, não Tenho visto tanta coisa nesse mundo de meu Deus Coisas que pro cearense não existe explicação Qualquer pinguinho de chuva fazer uma inundação Moça se vestir de cobra e dizer que é distração Vocês cada capitã, minha desculpa essa expressão No Ceará não tem disso não, tem disso não, tem disso não No Ceará não tem disso não, tem disso não, tem disso não Não, 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 no Ceará não tem disso não Nem que eu fique aqui dez anos eu não me acostumo não Tudo aqui é diferente dos costumes do sertão Não se pode comprar nada sem topar com tubarão Vou voltar pra minha terra no primeiro caminhão Vocês vão me desculpar, mas repito essa expressão No Ceará não tem disso não, tem disso não, tem disso não Tenho visto tanta coisa nesse mundo de meu Deus Coisas que pro cearense não existe explicação Qualquer pinguinho de chuva fazer uma inundação Moça se vestir de cobra e dizer que é distração Vocês cada capitã, minha desculpa essa expressão No Ceará não tem disso não, tem disso não, tem disso não No Ceará não tem disso não, tem disso não, tem disso não Não, 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 no Ceará não tem disso não Não, 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 no Ceará não tem disso não Nem que eu fique aqui dez anos, eu não me acostumo não Tudo aqui é diferente dos costumes do sertão Não se pode comprar nada sem topar com tubarão Vou voltar pra minha terra no primeiro caminhão Vocês vão me desculpar, mas repito essa expressão No Ceará não tem disso não, tem disso não, tem disso não Não, 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 no Ceará não tem disso não Não, 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 no Ceará não tem disso não Nem que eu fique aqui dez anos, eu não me acostumo não Tudo aqui é diferente dos costumes do sertão Não se pode comprar nada sem topar com tubarão Vou voltar pra minha terra no primeiro caminhão Vocês vão me desculpar, mas repito essa expressão No Ceará não tem disso não, tem disso não, tem disso não No Ceará não tem disso não, tem disso não, tem disso não Não, 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 no Ceará não tem disso não Não, 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 no Ceará não tem disso não Pish!